E o frio chegou a Goiás. Junto com ele, rajadas de vento que passaram aí dos 20 quilômetros por hora. Em algumas cidades do estado, a temperatura despencou na casa dos 5 graus. Aqui na capital, na manhã desta quinta-feira, a mínima registrada foi de 10 graus. Ou seja, é hora de tirar o casaco do armário, aproveitar cada raio de sol, porque o frio vai prevalecer até o fim de semana. Com o frio intenso, a preocupação com os moradores de rua também aumenta. Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social estarão nas ruas oferecendo alimentos, cobertores e acolhimento a essas pessoas. A ação faz parte do projeto Aquecendo Corações. A gente inicia o trabalho na parte da manhã, no centro pop, já oferecendo café da manhã, agasalhos e cobertores. E a gente estende esse trabalho à noite, que a gente chama de busca ativa. A gente percorre as áreas da cidade onde a gente sabe que concentra essa população vulnerável, oferecendo este trabalho. Como esse ano o frio parece ter se estendido um pouco mais por causa das frentes frias que chegaram ao estado, a SEDES está proporcionando a essas pessoas a hospedagem solidária. É um abrigamento emergencial em que a pessoa se hospeda no hotel que foi locado pelo município, em que ele se hospeda a partir das 18 horas, ali ele se higieniza, ele recebe o jantar, ele dorme e de manhã, ele toma o café da manhã e segue a sua vida, podendo retornar à noite, também para passar mais uma noite, que seria assim o pernoite. Além do acolhimento e alimentação, as equipes também encaminham pessoas em situação de rua para atendimento em saúde. Temos parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, em que o consultor de rua nos acompanha, além de oferecer acolhimento, oferece também o tratamento médico e culmina inclusive internações.